O doutor Teodoro é muito ambicioso e, sabendo que o senhor quer ajudá-lo em seu futuro político, veio conversar. Bem, vamos aos fatos, doutor Joaquim. O doutor Batista quer obrigar o senhor a mudar o testamento. E, quem sabe, pode até encontrar uma maneira de provar que o senhor é doido. Que falta de respeito é essa? Como se atreve? Como ousa? Que doido, que doido, rapaz. Estou no meu juízo perfeito? Que isso? Mas o que importa? Importa que se o doutor Batista ganhar as eleições, ficará muito poderoso e poderá mandar no senhor. Agora, se o senhor me ajudar, eu poderei ser prefeito e poderá contar comigo. Mas como? Como tirar o Batista do caminho? Eu tenho informações que a campanha eleitoral dele vai muito bem. Com um escândalo. Escândalo. Que palavra mais agradável. Nada como um escândalo para colocar este... Este salafrário no seu devido lugar. Mas que tipo de escândalo? Escândalo bom é escândalo de mulher. Doutor Batista teve outra mulher, doutor Joaquim? Uma pobre lavadeira? Mas que eu como pude permitir que o meu anjo de candura fosse se casar com um banqueiro? Um homem que vivia aos pés de uma lavadeira? E ele teve filhos com essa lavadeira. Se ela for aos jornais e abrir o bico, a carreira política do doutor Batista virará... Boas falas, boas falas. Agora, diga-me, jovem. Você acha que a lavadeira abrirá o bico? Tudo é uma questão de pagar, doutor Joaquim. Se quiser, eu posso ir até lá falar com ela e fazer uma oferta. Boas falas, boas falas. Eu não posso permitir que o banqueiro Batista, mesmo sendo meu gênero, monte nas minhas costas. Eu cheguei ontem à tarde. Ah, Berenice, as crianças estão tão felizes lá na fazenda. Eu só venho mesmo pra lavar a roupa das freguesas mais importantes. A criança gosta de correr, gosta de mato, Joaquim. É, melhor que ir lá, eles não perguntam pelo pai. Estão batendo na porta. Quem será? Será que é ele? O banqueiro Batista? Você acha que ele voltou a procurar você? Ah, eu espero que não. Eu já disse que eu não quero ver mais esse homem. Nunca mais. Ora, ora. Ó, senhor. Você veio a mão do banqueiro Batista? Perdeu sua viagem. Eu não quero ouvir falar daquele traste. Não. Eu preciso apenas ter uma conversinha em particular. Eu já vou indo. Se você precisar de alguma coisa, você me chama. Pode deixar, Berenice, que eu grito. Eu sei muito bem quem é esse sujeitinho aqui. Nossa. Parece tão desconfiada da minha pessoa. Eu que nunca lhe fiz nada. Ó, que anjinho que o senhor é. Eu sei muito bem que é cabo eleitoral do banqueiro Batista. Olha, se veio pedir algum favor em nome dele, melhor que vá embora, eu já disse. Não, mas eu não vim em nome dele. Sinceramente, eu fiquei muito triste ao saber de toda a sua história. E até aconselhei o banqueiro Batista a casar com a senhora. Olha aqui, ô doutorzinho da cidade. Eu posso ser uma lavadeira. Eu posso até achar que eu sou burra. Mas o senhor não vai convencer essa burra aqui das suas boas intenções. Agora diga logo que eu tenho que lavar, passar e entregar. Vai. Sabendo de sua situação, eu fiquei muito triste. Como um banqueiro pode deixar a senhora e seus filhos na miséria? Eu não estou na miséria. Eu trabalho. É, mas os seus filhos são filhos de um banqueiro. Poderiam morar em uma casa maior, ir a uma boa escola. É, se um dia sonhei com alguma coisa, foi pelos meus filhos. Ah, mas ainda está a tempo de consertar tudo isso. Como assim? Ele quer colocar os filhos na escola. Será que finalmente teve... Teve consciência? Não, não, não. Ele nem fala mais na senhora. Não fala, é? É que não fale. Ah, mas um adversário político do doutor Batista, a senhora sabe que tem gente que quer que ele perca as eleições. Ficou sabendo da sua situação. Ah. Um homem bom, que quer ajudar a senhora. Quer dar uma bela casa para a senhora morar. Desde que a senhora fale aos jornais e conte tudo o que o banqueiro fez. Jorna. Jorna. Jorna.